Bem-vindos de volta a VAMOS JOGAR FANUVITOS 12 Estamos aqui em Arcades Hoje eu mostrei como pega todos os Shops Você precisa de 9 Mas mostrei todos de uma vez Aí você vai no segundo andar de qualquer loja Shopmaster Aí trocar Pine Shops por Sandalwood se você tiver 28 Parabéns, seguindo o Sandalwood Isso designa você como o mais promissor ardente Ora, você pode ser... chegar gentry algum dia Aqueles com o Sandalwood pode pegar o táxi Então vá para a central Beleza? Aí com isso a gente trocou Nossos Shops E agora temos Sandalwood Shop Maravilha É isso aí Conseguir os 28 Shops é importante para uma coisa mais para frente Mas como eu disse, você precisa de 9 pelo menos Isso é Sandalwood Shop Vejo Muito bem Esse táxi vai te levar para Tsen... Tsen Noble Vamo lá Só até teremos um pouquinho de conversa nesse vídeo Mas... Bastante ação também Beleza, chegamos numa nova área e aqui é só o Balthier Ah, tô feliz que você pode se juntar a mim Jules tem... Ah... Um conselho para você Uma... A chip leve... Usada pelos pesquisadores de Darklor Draklor Foi... Desadiante Vamos... Pegar isso e... Passar pelo... Entrada de serviço Vamos... Nos apressar Ok Ok Temos um... Cristal Dourado E vamos lá Eu não vou falar com ninguém, já falei com muita gente nesse lugar E ainda... Terei... Alguns diálogos a mais necessário Est других Os voisins da Senat ficam arbeixados nos örne geek Unsor populações sustenem mas como causadas Luz vai para remormir O quebrador vai communicated aqui para guardar Draklor Meu senhor Ok, se você não consegue chegar por aqui, precisamos voltar. Certamente demorou para chegar aqui, foi ver a paisagem, talvez? Não, sabe quanto tempo demora para conseguir esses chopps? O que é isso, mas eu dei Jules a alguns... Jules? O esquadrão de juízes foi mandado para Drácula, você vai encontrar a entrada de serviço difícil? Receio? Uma proposta difícil. Seu feito, sem dúvida. Você sabia que o ministro da lei se moveria, então você fez com que Ivan coletasse chopps até que Jules pudesse reforçar Drácula, é claro. Me diga, quanto o ministro pagou por uma palavra sobre o filho pródigo? Ministro? Oh, os juízes fazem péssimos clientes, meu amigo. Muitas regras, muitas leis. Talvez você não saiba, Mestre Balthier, que Drácula é uma caixa de brinquedos esses dias, cheia com os conceitos de seu pai. Todos envolvidos, sem conhecimento do senado, é claro. Ora, nem mesmo o imperador sabia totalmente as operações do Dr. Sid. Agora, tem uma pegadinha. Já que Vane, ele próprio, se declarou ditador, nem o Pio saiu desse laboratório. Eu sei que conheço pessoas que venderiam suas próprias mães por um pedacinho de informação sobre o que está acontecendo dentro do laboratório. Pessoas como os simpatizantes rosarianos, preocupados com o programa de armas do império e qualquer um que possa se opor à causa sólida, hegemonia da causa sólida. Então criamos uma perturbação e você pega seu pedaço da sujeira em Drácula. E, em troca pelo seu serviço, eu falei com o taxista. Quando ele perguntou para onde ir, diga a ele, você sabe para onde ir? Simples? Ah, um acordo feito pela verdadeira moda arcadiana. Ora, assim como nos velhos tempos de uso, traz uma lágrima para o meu olho. Bom, estar de volta. Meus sentimentos para o seu... Minhas saldações para o seu pai, mestre Fafra. Ah, quer dizer, mestre Balthier. Ha. Fafra é o nome verdadeiro do Balthier. Ok. Você sabe para onde ir? Você quer ir para lá, tem certeza? Vamos lá. Ok, todos a bordo. Então, esse Jules, ele é algum amigo seu, Balthier. Vocês dois parecem próximos. Próximo suficiente para uma briga de punhos. Motores, toma rápido, por favor. É... Seria ruim passar... É... É... Gastar minha violência no meu atual sentimento com os meus companheiros. Sim, senhor. Ok. Quero que? Vem, esse lado! Certo, esse aqui é o laboratório Draclor, que apareceu na descrição. Olha só, vai começar bem simples esse lugar, bem quieto, com baixo disso. Ok, vamos lá. Aqui temos portas azuis e vermelhas, essa porta azul está aberta, mas... Ah não, as portas azuis estão abertas. As vermelhas estão fechadas. Oh, adorável! Ok, vários soldados mortos, aparentemente. Mas por enquanto nada para se preocupar. Temos vários baús, mas... Ah, me ajude! Ainda não podemos pegar ainda. Vamos pegar esse elevador para andar 67. Ok. Aí segue para... Leste... Até... Esta... Porta aqui. Estou com o time reserva, vocês podem ver, para aumentar a distância entre o nível dos meus personagens principais e os que eu uso menos. Mas eles estão equipados com as melhores coisas. Ou quase. É... Rápido Crow. Deixa eu ver se eu... Ah, depois eu vejo isso. C.P.D. Pra que a gente está aqui... Segui? Ele teve visitantes. Uma vez sem maneiras, por causa disso. Alguém atrás do site Neta? Temos essazinha. Não, não. Certo que... Isso. Temos que. A luta em casa em casa. O que, não é? Tem tempo. Ion linda. SeGrima. Temos... O que, não é? Temos. Temos, muitos visitantes. Temos. Nós deveríamos ficar baixo por agora. Não, nós vamos usar a sua confusão. Nós precisamos encontrar Cid agora. Vamos colocar aqui primeiro. Tem um save point. Um pesquisador. O que está acontecendo? Tem soldados no laboratório? Teve um intruso? As bulkheads estão funcionando. Estamos seguros. Os bulkheads vermelho e azul são ativados alternadamente. Onde um abre e o outro tranca. Ninguém que não é íntimo com o funcionamento do laboratório. Pode passar. Os guardas vão encontrá-los logo. Então, quem pode ser? Ok. Não que precise. Não. Só queria... Não precisava recuperar HP MP. Mas enfim. Maninha minha dificuldade. Checando os save points. Certo. Mais importante. Vamos entrar aqui. Certo. Aí... Temos o controle que ele mencionou. Aí vamos abrir as portas azuis. As vermelhas estavam abertas até então. E teremos batalha agora. Seguindo... Seguindo... Pra cá. Beleza. Nada de muito complicado. Esse cara... Esse hot light ainda dá mais trabalho do que os outros. Esse também... Espera aí. Deixa eu começar com esse cara que não tem... Teste. Tá bem. Beleza. Maravilha. Aí vai... Vai vir um cara aqui. Vamos atacar ele Com todo mundo Enquanto ele sai do elevador Ele vai vir atrás do Balthier Alguma coisa Eu esqueci De equipar Fumar Hall Cadê ele? Fumar Hall Vamos pegar o elevador Voltar Tem baú para pegar São dois pares de baús Um aparece com 100% de chance O outro com 70% de chance E Sempre item, nunca guio E tem 50% de chance De ser um item equipável O que eu vou pegar agora é bom O outro, nem tanto Agora Vamos lá, é por aqui mesmo Ou seja, eu tenho 35% de chance De conseguir o item que eu estou querendo E temos Um cachorro Esse aqui é o único que vai quebrar minha corrente É o resto Tranquilo Aí tem esse piloto Um desses caras Acho que esse piloto Ele pode Causar silence Beleza Agora deixa eu só Vim para cá Onde temos Uma porta É aqui né Sim, é aqui Cuidado com as portas Que algumas tem inimigos Em vez de Balls Esse aqui É o que aparece com 100% de chance Balance mode E aqui Balance mode Eu queria a power vest Mas enfim Você pode salvar o jogo Reiniciar Visitar essa sala de novo Talvez Só mudando de andar Se já fosse o suficiente Mas enfim Não pretendo fazer isso Vou tentar só uma vez Vem vindo alguém Vou pegar esse cara Beleza No meio dessa batalha Eu comprei a licença Equipei Hype no crow Com Ball fear É uma Amadura bem interessante Agora vamos para o 67 Ainda com as portas azuis Abertas Atrás dos Segundo Par de Balls Mesma coisa Um aparece com 100% de chance Outro com 70 Sempre item 50% de chance De ser alguma coisa Mais interessante Do que Balance mode Para esse lado Ah não Não Certo 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 Batalha Eu preciso abrir a porta vermelha Porque eu posso fazer isso Deste lado Beleza Aqui Eu abro a porta vermelha Neste mecanismo Vou ter que abrir a azul de novo Para voltar Mas Por enquanto O que precisamos É da Que a vermelha Esteja aberta Porque senão Não podemos passar Para cá Para o elevador Mas o caminho Três Três balance modes Que não Vão me ajudar Em nada Mas enfim Como eu mencionei Você pode Salvar o jogo E ir atrás dos baús De novo Porque ele se assurge Então Poderia fazer isso Mas Não estou a fim Uma coisa Que eu deveria Ter feito Há muito tempo Curado Balthier Beleza Agora Vai sair um cara Vou pegar ele Perfeito Agora Vamos Para o andar 68 É que Vamos Precisar Dar um pouquinho De volta Nosso objetivo É o É Não estou aparecendo Aqui Mas tem um outro elevador Para lá Que a gente tem que ir Primeiro para cá Inimigos Se tiver um Imperial Hoplite Vai nele Primeiro Que é o mais chatinho Aí piloto É o segundo Mais chatinho Swordman Tranquilo Dá para fazer Uma boa corrente É Roubar O que esses caras São É Morreu antes Ok Próximo eu vejo O que que eu estou roubando Essas armas Aceleram bastante A batalha Inclusive eles são vulneráveis A morte instantânea Então eles podem morrer Com o Deathbringer Beleza Opa Um emboscado Aqui Vamos lá Ah Não consegui roubar Ah Esse cara vai morrer Então a gente já rouba o outro Eu roubei Alguma coisa Raipoxo É Não vale a pena Beleza Pronto Agora como eu disse A gente vai precisar Dar uma Boa volta Não tem mais Nenhuma Porta Opa Peraí Peraí Inimigos Apareceram outros Tem que seguir Pra cá Norte Depois Oeste Abri a porta Azul E é isso Seguir mais Pro norte Não Nada Não Pra cá Mais Inimigos Beleza Seguindo E vejamos Eu preciso abrir A porta Agora Ou vai ter Não Vai ter uma oportunidade Melhor Inclusive Nem sei se isso aqui É controle De porta Pode ser que não É só mais Lá pra frente Que eu vou precisar Abrir a porta Não É aqui É É aqui Não Não Era aqui Não Aqui É É Juiz Inimigo Ok Mas aproveitando Que estamos aqui Vamos roubar esse juiz Vamos A gente já vai morrer Agora Beleza Então calmo Eu preciso abrir A porta azul Ah Ok me confundi Aquela parte que eu falei Que podia não ser Controle de porta É Precisava abrir a porta vermelha Pra chegar nessa área Aqui Eu Aqui Aqui eu abro A porta Azul Beleza Olha isso Isso aqui Lembra Farão Fundo de dois Que Várias Dungeons Tinha Se entrava numa Porta E tinha uma Podia ter uma batalha Programada Ao invés de um Baú Aqui é Parecido Uma coisa que Um desenho De Dungeons Que se abandonou Mais pra frente Junto com Batalhas Programadas Também é uma Coisa que Faz tempo que Não tem Isso de Pise aqui E Vai ter uma Batalha Tirando o Final Fantasy XII Funcionou de uma maneira diferente Então nem como Mas enfim Boas correntes Pena que Esses caras Também Acho que Não dropam Grande coisa Em geral Ok Aí aqui A gente abre A porta Vermelha Certo Certo Aí Ignora essa porta Vai seguindo Seguindo Tem que virar Aqui Sim Aqui Temos Inimigos Bem complicados Até Eu devia ter Usado Protect Haste Etc Antes Acabar com Esses Hop Lights Meu Deus Agora Só faltou Ouch Expo Expotion Tem sim E vamos Para o Andar 70 Não Não tem Andar 69 Talvez Vocês Estejam Decepcionados Com isso Expo Minhas desculpas, você não desculpe de Sitzlaki. E você é... nosso único visitante. Sim, um homem valioso, um que eu não perderia e não perderia, mas ele sabe muito. Aqui também pode aparecer um item importante, acho que é a mesma probabilidade. 70% de X aparecer uma Ultra 50 de ser o item que eu quero e não é. Ou seja, deixei de pegar todos os baús importantes aqui. Todos apareceram, mas com resultados decepcionantes. Podia ser um acessório que aumenta o poder de restauração dos itens. Ok, caras, vou ficar por aqui. No próximo vídeo vamos seguir aquele homem estranho para onde provavelmente Dr. Singh está. Então, obrigado por assistir e até a próxima.